Jornal da Manhã 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 céu pra mais um super Jornal da Cidade. Que temos um ótimo programa. Ótimo programa na Ruti. Aliás, hoje é o dia do agente fiscal, então, parabéns pra todos os agentes fiscais e todo dia a dia do Jornal da Cidade, que é a reafirmação do compromisso com a informação precisa, o jornalismo imparcial, o noticiário de qualidade, é o maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte, que tá chegando aqui nesta manhã de dois de fevereiro, uma manhã que começa com muito sol na capital patiguar. A temperatura é de vinte e sete graus neste momento, com a máxima prevista pra hoje, trinta e dois graus no dia quente. E na mínima, os termômetros alcançaram na madrugada vinte e cinco graus. Vem com a gente porque o nosso Jornal da Cidade tá chegando agora, direto daqui dos estúdios da nossa. Noventa e quatro FM, este é a Rádio Cidade. Junto com a Minha Vida FM da Cidade de Martins, noventa e três FM Seridó de Carnaúba dos Dantas, Rádio Metamorfose de São Francisco do Oeste, Alternativa FM de Lucrécia, Rádio Salinas de Grossos, Vitória FM de Marcelino Vieira, Boas Novas FM de Macau. Estamos com a cento e seis FM de Ceará Mirim, Rádio Cidade de Pendências, Líder FM de São Vicente, FM Palmeira do Cabo G de Afonso Bezerra, Telecabe, Canal dez e a Rádio Luta FM da Cidade de Apodi. Por aqui, claro, todos juntos e o Jornal da Cidade começando agora. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais, dos jornais nacionais e eu começo trazendo pra você o destaque do G1RN. Caerne atesta boa qualidade de água encontrada em escavação na cidade de Parnamirim e explica a tonalidade. Aquela água azul, aquela lagoa azul, como ficou conhecida, que surgiu com as escavações de uma obra de drenagem da Caerne, lá na cidade de Parnamirim, região da Grande Natal. Eu vou explicando pra você que a companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte, a Caerne, concluiu a análise da água, água azul, coloração azul turquesa, que havia sido encontrada durante a escavação de uma estação elevatória de esgoto em Parnamirim, na região metropolitana. Minha gente, essa água foi encontrada na semana passada, durante uma escavação da obra no bairro Nova Esperança. E essa água chamou muita atenção pela tonalidade clara e muito limpa. Desde então, essa obra foi paralisada para análise da água e em outra vertente. A população começou a tomar banho naquela água. A Caerne alertou de que não poderia, do risco, já que não se conhecia aquela, de onde vinha aquela coloração. Pois bem, de acordo com a Caerne, o estudo feito no Laboratório Central do órgão atestou que essa água é de boa qualidade, sem qualquer traço de contaminação. A Caerne informou ainda que o afloramento foi a uma profundidade de dez metros decorrente do manancial de um aquífero suspenso no local. Aliás, o superintendente de operação e manutenção da Caerne, Ricardo Barros, ele explicou que não é raro a ocorrência como a que aconteceu nessa obra da Caerne, a ocorrência dessas águas subterrâneas que afloram. Mais um destaque pra você, nesse nosso iniciozinho de Jornal da Cidade. Vamos falar sobre esporte? Goleada. Goleada grande do ABC sobre o Globo do Ceará Mirim. O ABC, minha gente, goleou o Globo. Diga aí, seis a zero. seis a zero foi o jogo ABC e Globo na abertura da sexta rodada do campeonato Potiguar. O resultado valeu a classificação antecipada para a segunda fase. Os gols da vitória do Alvinegro foi em casa, foi lá no Frasqueirão, Rafael Luz marcou dois, Maicon Douglas também dois, Alan Dias e Afonso marcaram os demais. Com esse resultado, o ABC chega a dezesseis pontos e aí dispara na liderança. O Globo, com cinco pontos, é o terceiro colocado na chave B. Acidente grave, uma pessoa morre e três ficam feridas após carro capotar em estrada de terra no interior do estado Potiguar. Eu vou direto ao ponto, direto ao assunto. Esse fato aconteceu em Veracruz. Explico, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um carro capotar em uma estrada de terra na zona rural de Veracruz. A vítima foi Fábio Batista de Lima Galvão. Fábio Batista de Lima Galvão, vinte e oito anos de idade, morreu no local. O veículo, ele tinha quatro ocupantes. O acidente aconteceu numa região que é conhecida como comunidade pitombeira. De acordo com as testemunhas, o condutor, ele perdeu o controle do carro, bateu em várias árvores e coqueiros e capotou. Um dos ocupantes do carro, o Fábio Galvão, como eu dizia pra você, ele morreu na hora. Os outros, as outras três pessoas foram socorridas e levadas para o pronto socorro Clóvis Sarinho, na capital Potiguar. Homem é morto a tiros dentro de carro, em Mossoró. Na capital do oeste, um homem foi assassinado a tiros dentro do carro. A vítima, David Alisson de Oliveira de Aquino, vinte e seis anos, de acordo com a polícia militar, ele trafegava em um veículo na rua Prudente de Moraes, sentido bairro abolição, quando dois homens e uma motocicleta atiraram contra ele. A vítima perdeu o controle, bateu o veículo no semáforo. Os criminosos atiraram novamente com o carro já parado após a batida e aí eles fugiram do local. Incêndio destrói depósito de cereais na central de abastecimento. De onde? De Mossoró. Mais uma notícia que chega de Mossoró pra você e eu vou lhe explicando. O incêndio destruiu um depósito de cereais na central de abastecimento prefeito Raimundo Soares, a Cobal, lá em Mossoró. Isso aconteceu ontem. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo, ele começou, volta aí, das três e meia da tarde, durou quarenta minutos, destruiu grande parte do depósito e dos produtos que estavam lá. O primeiro combate às chamas foi feito pelos próprios trabalhadores da Cobal e por alguns guardas municipais. Eles usaram os extintores, mas não foi suficiente e aí o corpo de bombeiros foi chamado ao local. Mais um destaque pra você, dessa vez é sobre STTU, Secretaria de Mobilidade Urbana, realiza cadastro de motoristas por aplicativo para tráfego na Avenida Felizardo Moura. Minha gente, a STTU disponibilizou na internet o formulário para cadastro de motoristas de veículo por aplicativo para tráfego na Avenida Felizardo Moura. Felizardo Moura, essa avenida está parcialmente interditada para a obra de requalificação do trecho. Os motoristas precisam fazer uma solicitação através do formulário online e eu vou lhe dizendo que esse formulário online, ele está disponível no próprio site da STTU. E aí o motorista deve informar nome, placa do carro, enfim, esses detalhes. Deve constar ainda no formulário a identificação do e-mail e o telefone pra contato desse motorista de aplicativo. Ezequiel Ferreira, reeleito presidente da Assembleia por mais quatro anos. Aliás, o deputado Ezequiel vai quebrar um recorde. Vai ser o deputado estadual que vai passar mais tempo na presidência da Casa Legislativa. Minha gente, quando dois mil e vinte e seis chegar, ele vai fazer doze anos na presidência da Casa. Doze anos. E um dado pra você, a Assembleia Legislativa, nos últimos vinte e oito anos, só teve quatro presidentes. Quatro presidentes. Ezequiel Ferreira ontem, num cheque mate, ele foi reeleito pra mais dois bienios. primeiro agora e já colocou, se colocou para o segundo, conseguiu articular entre todos os seus pares e segue agora pra mais quatro anos na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Obviamente que o presidente Ezequiel, o seu projeto político, não é só a presidência. Aliás, a presidência é uma, é um cargo que já o coloca como líder político. Mas Ezequiel Ferreira, selando, como ele selou quatro anos na presidência daquela casa, já vai focar no seu próximo projeto, que é o Senado Federal. Sim, ele quer ser senador da República. E como aqui eu conto tudo pra você e conto mesmo, olha, o projeto de dois mil e vinte e seis é assim. É, você diz, Ana Ruth, a gente tá em vinte e três. Eu sei. E quem disse que político não pensa em vinte e seis, em vinte e oito e trinta? Eles só pensam nisso. Projeto de vinte e seis é assim, Ezequiel Ferreira quer ser candidato a senador da República na chapa com Fátima Bezerra. Em dois mil e vinte e seis serão dois candidatos a senador. Então vai ser Fátima e Ezequiel. O a a construção de hoje, de amanhã e você já não sei porque você sabe muito bem que política tudo muda. E essa construção traria Walter Alves, o vice-governador de hoje, como candidato a governador. Aliás, a reeleição, porque Fátima Bezerra vai renunciar o cargo quando março de vinte e seis chegar, só lá em março de vinte e seis. Quando março de vinte e seis chegar, ela renuncia pra ser candidata a senadora e Walter Alves ganha presentinho de bandeja pra ele no colo oito meses do governo do estado. Aí ele vai ser candidato a reeleição. É assim, o projeto dessa turma é esse. Agora, se vai ser concretizado, aí são outras histórias. Bom, então deputado Ezequiel, a unanimidade, os vinte e quatro deputados elegeram Ezequiel Ferreira para quatro anos na presidência da Assembleia. Aliás, ontem, foi a posse dos deputados, a Assembleia que tem oito novos deputados, por lá nessa sessão solene, a governadora Fátima Bezerra, o prefeito da cidade de Natal, prefeito Álvaro Dias, prefeito Álvaro Dias que teve o seu filho, Adjuto Dias, eleito deputado e também, portanto, onde ele fez o, ele foi pra solenidade da Assembleia como prefeito, mas claro, também como pai do novo, de um dos novos deputados estaduais. Estudante vítima de injúria racial em Natal relata crime. Me chamou de macaco preto, macaco ceboso e lixo. Gravíssimo isso. O estudante Felipe Santiago, dezoito anos de idade. Ele denunciou um crime de injúria racial e afirmou que nunca tinha passado por uma situação tão delicada quanto essa. A vizinha dele é uma senhora de sessenta e quatro anos. Ela foi presa em flagrante por injúria racial. Segundo estudante de educação física, o crime teria acontecido durante uma discussão entre vizinhos. No relato de Felipe, ele disse que a mulher o criticou e passou a chamá-lo de macaco preto, macaco ceboso. E no momento desse, ele obviamente chamou a polícia pelo crime que essa mulher de sessenta e quatro anos estava cometendo. Ela foi presa. O crime de racismo não é fiançável, portanto, essa senhora não podia pagar fiança, mas a justiça considerou que ela não tinha um alto nível de periculosidade. E aí o que foi que fez? Final da tarde de ontem, essa mulher foi solta e vai responder o processo em liberdade. Vamos a mais um destaque. Governadora reconhece atraso no pagamento de serviços extras de servidores da segurança e da saúde. Minha gente, na prática, governadora Fátima Bezerra, ela fez assim, devo, não nego, pago quando puder. Foi isso que ela disse, bem direitinho pra gente. Olha, os servidores da saúde, eles estão com os plantões eventuais atrasados desde novembro. Os militares estão com as diárias operacionais atrasadas desde novembro. A governadora ontem, nas suas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra, ela disse que iria pagar ontem os plantões eventuais de dezembro dos servidores da saúde. Se você é servidor da saúde, eu vou lhe pedir um favor. Veja se o plantão eventual, o seu plantão eventual foi pago. Se tiver sido pago, manda uma mensagem, não vou nem dar o WhatsApp da rádio, daqui a pouco eu dou a rádio, você vai mandar pra o meu mesmo. Nove, oito, sete, dezesseis, oito, sete, oito, sete, tô com ele aqui na minha mão. Mando mensagem de contexto. Porque a governadora prometeu ontem pagar os plantões eventuais de dezembro dos servidores da saúde. Quanto aos militares, a governadora disse que realmente tá atrasada a diária operacional, mas que ela não pode fazer nada porque não tem dinheiro. Porque houve a frustração de receita, a redução da arrecadação. Então, de fato, vai se manter aquele quadro que os militares já, as associações de militares já haviam dito. Os, as diárias operacionais, a orientação das associações é para que os militares não aceitem esse trabalho extra. Porque o governo do estado não tem data pra pagar. Aliás, vou falar na governadora Fátima Bezerra, com um assunto puxa o outro e eu puxo todos os assuntos aqui, é, puxo todos. Governadora vai hoje à Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, nove horas, vai fazer a sua leitura da mensagem anual. E aí, o que é que ela vai levar e o que a gente queria que ela levasse? Tenho certeza como você comunga da minha opinião. Olha, a governadora vai levar hoje assim, ela ainda vai puxar o retrovisor de Robson Faria, pra mostrar que nos últimos quatro anos ela encontrou um estado, como ela diz essa expressão, destruído. Governadora vai levar, é, fazendo um balanço aos olhos dela da gestão dos últimos quatro anos. Ela vai falar, enaltecer que agora o governo federal é aliado dela, o governo do presidente Lula. Governadora vai levar que, a, as obras para os próximos quatro anos e dizendo que o melhor vai começar, como ela disse na campanha. Isso é o que ela vai levar. E o que eu e você queríamos que ela levasse? Queríamos que ela levasse, que a governadora falasse para a professora Fátima Bezerra, quando vai implantar o piso de catorze vírgula noventa e cinco por cento de aumento do piso nacional do professor. A governadora Fátima Bezerra, ela deveria falar, quando vai implantar o piso nacional da enfermagem, o governo da Paraíba já vai implantar agora, agora em janeiro, o governador João Azevedo. Vizinho aqui, colega dela. Governadora Fátima Bezerra precisava falar, quando vai começar a recuperação das estradas e aqueles quinhentos milhões de reais que ela anunciou que iria investir na conservação das estradas. Ela anunciou ano passado que iria investir, mas o dinheiro ainda nem tem, como vai que ela anuncia um negócio desse? A governadora Fátima Bezerra deveria anunciar hoje, dizer hoje, sobre como, qual é o projeto de recuperação da qualidade do ensino no Rio Grande do Norte, que tem o maior índice de evasão escolar. A governadora Fátima Bezerra deveria falar hoje sobre a superlotação no hospital Valfredo Gugel, que é a secretaria estadual de saúde e o secretário Cipriano Maia, ele não gosta que eu fale o nome dele, não, falo, e o secretário Cipriano Maia não resolveram, e era a promessa dela, da governadora. Então, ela deveria falar isso, ela deveria falar qual o plano para reduzir o índice de desemprego no estado. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi anunciado ontem, o Rio Grande do Norte gerou mais de vinte por cento a menos de emprego em dois mil e vinte e dois do que em dois mil e vinte e um. Então, isso ela deveria falar. Agora, falar sobre flores e romantizar uma realidade hoje dura, crua do estado, do estado, não, da população potiguar? Ah, qualquer poeta faz governadora, vamos combinar, né? E aí, porque vai usar o lirismo, enfim, mas essa é a realidade que ela deveria trazer, sobre o qual ela deveria discorrer hoje, nessa mensagem da leitura anual da Assembleia Leste, que vai fazer na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vamos continuar, eu chego agora ao Política em Foco. Política em Foco é o site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A operação do Ministério Público apura crimes cometidos por advogado contra a Urbana. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou a operação Anônimos. O objetivo é apurar supostos crimes cometidos por um advogado contra a companhia de limpeza urbana de Natal, vinculado a uma empresa de gestão de resíduos, o advogado é suspeito de acessar sistemas internos da Urbana indevidamente para conseguir informações sigilosas envolvendo procedimentos licitatórios e outros processos administrativos. Confira como ficou a mesa diretora da Assembleia Legislativa e a destaque do Política em Foco também. Vou lhe dizendo, para esse primeiro bienio, Zéquiel Ferreira, presidente, claro. Primeiro vice-presidente, deputado Tomba, deputado do PSDB. Segundo vice ficou Jorge Soares, primeiro secretário, deputado Cléber Rodrigues, maior liderança hoje da região Agreste, deputado Cléber, vai ser o primeiro secretário deste primeiro bienio. Gustavo Carvalho, segundo secretário, terceira secretária, deputado Isolda Dantas do PT e o quarto secretário, Adjuto Dias do MDB. Essa é a composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Vou falar em composição, mas em uma outra mesa, a mesa do Senado Federal. Ontem, Rodrigo Pacheco foi eleito, é, reeleito aliás, presidente do Senado Federal. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas hoje o Senado vai definir a composição de toda a mesa. E o Senado Stevenson Valentino Podemos, ele poderá ocupar a quarta secretaria. É cotado pra isso. Verão registra aumento nos casos de poluição sonora em Natal. O verão, muitas, muitas denúncias, denúncias recebidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a chamada Sem Morbe. Governo do RN participa de reuniões técnicas sobre a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Reunião que vai acontecer hoje lá em Brasília com a presença do ministro dos portos e aeroportos Márcio França. A relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ela deverá acontecer, pelo menos essa é a promessa, no mês de maio. Programação natalina movimenta vinte e seis milhões de reais em Macaíba. Foi o balanço anunciado pela Prefeitura de Macaíba sobre a programação, as festividades natalinas. Agora de dois mil e vinte e dois, o balanço foi apresentado nesses últimos dias. Sete horas e vinte e dois, vamos juntos ao Jornal Estado de São Paulo, manchete do Estadão de hoje. Planalto usa máquina e freia bolsonarismo no Senado. A Tulira é reeleito na Câmara. Pois é, Rodrigo Pacheco, por quarenta e nove votos a trinta e dois, Rodrigo Pacheco foi reeleito para dois anos de mandato à frente do Senado. Para conseguir a vitória sobre Rogério Marinho, o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho que foi ministro de Bolsonaro, Rodrigo Pacheco contou com a ajuda, com a ajuda não, vamos combinar, com o tratoraço do Palácio do Planalto. Com uma base de sustentação apertada no Congresso, o governo vai precisar negociar, em especial, as mudanças constitucionais. Já na Câmara, a Tulira conseguiu a maior votação da história. Quatrocentos e sessenta e quatro deputados o apoiaram. A Tulira deu ao Centrão, os principais postos de comando da casa. E se o Centrão está com os principais postos de comando da casa, vai ser jogo duro na negociação com o governo federal. Taxa Selic fica em treze vírgula setenta e cinco por cento e Copom admite prolongar aperto no juro. Vou explicar pra você que incerteza fiscal para manter o juro alto até o fim de dois mil e vinte e quatro. Dizem diretores do Banco Central, essa incerteza fiscal pode manter o juro alto até o final de dois mil e vinte e quatro. Já nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central americano, elevou a taxa de referência em zero vírgula vinte e cinco ponto para o intervalo de quatro vírgula cinco e quatro vírgula setenta e cinco. Minha gente, esse é o nível mais alto desde dois mil e sete. Garimpeiros são suspeitos de abusar sexualmente de trinta meninas indígenas. Eu conto pra você essa história. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou ter recebido informações de que as jovens estão grávidas. Que coisa, não? Ministério Público Eleitoral vai reavaliar a prestação de contas de ministro. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, menos de um mês no cargo, já tá com diversas denúncias contra ele. Juscelino Filho declarou ter usado fundo eleitoral para bancar viagens aéreas de cabos eleitorais. E os cabos eleitorais negam que tenham feito essas viagens. Aí, complicou pro ministro, né? Vamos agora ao Jornal Globo, manchete do Globo. Pacheco derrota bolsonarismo com apoio de Lula. Lira tem vitória recorde. Esse é o destaque do Globo. Rosa Weber reabre Supremo Tribunal Federal e promete rigor da lei para golpistas. Na abertura dos trabalhos do judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, focou o seu discurso dos atos golpistas de oito de janeiro, como ela própria definiu aqueles atos. É, ao lembrar o ataque à instituição, Rosa Weber afirmou mil e uma vezes reconstruiríamos o seu prédio. Presente à cerimônia, o presidente Lula defendeu diálogo entre poderes e elogiou as decisões que ele, Lula, classificou como corajosas e necessárias decisões do Supremo Tribunal Federal. E olha, só um detalhe importante pra você agora, Senado Federal, eh, com novos nomes e nomes bem conhecidos chegaram e saíram. Por exemplo, Fernando Collor, que já foi presidente da república, saiu. Quem chegou por lá, o nome bem conhecido, Sérgio Moro, juiz, Hamilton Morão, ex-vice-presidente da república. Quem saiu? Daniel Silveira, lembra da figura? Era deputado federal, saiu. Joyce Hasselman, também saiu. Alexandre Frota, lembra? Saiu. Quem chegou? Guilherme Boulos, alguns dos, das saídas e das entradas no Congresso Nacional. Governo Bolsonaro foi alertado sobre apagão em dados do auxílio, isso também é destaque do Globo e eu chego agora ao noticiário do jornal Folha de São Paulo. Manchete da Folha de São Paulo, governo Lula usou ministros e turbinou promessas de cargos para reeleger Pacheco no Senado. Também a primeira página da Folha, emendas de quarenta e dois milhões de reais de ministro das comunicações, essas emendas bancam alvos da Polícia Federal e do Tribunal de Contas da União. Bancada evangélica, escolhe novo o presidente, acuada por volta de Lula ao poder. Aliás, sobre isso nós vamos falar um pouco mais no decorrer do Jornal da Cidade de hoje. Chego agora ao noticiário internacional. Vamos a CNN Internacional. Destaque da CNN. FBI, entrevista veterano que alega que Jorge Santos pegou dinheiro de arrecadação pra salvar cachorro. Esse esse eh filho de brasileiro que é deputado lá nos Estados Unidos, pode apostar, ele não vai terminar o mandato não, tem muitas denúncias contra ele, muitas mesmo. Tirem as mãos da África, afirma o Papa Francisco em crítica a exploração mineral do continente. Um outro destaque da CNN Internacional, de olho na China, militares dos Estados Unidos, buscam expandir acesso a bases nas Filipinas. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, do site politiquemfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e claro, da imprensa internacional. Vem com a gente, você está no Jornal da Cidade, está no programa líder de audiência no horário. Olha, vou lhe dizer como é que você entra em contato conosco. Você acessa o YouTube, o YouTube noventa e quatro FM Rádio Cidade. Você vem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Jornal da Cidade, você interage com a gente é o nove, nove e meia dezesseis quatro quatro nove quatro, nove, nove e meia dezesseis quatro quatro, nove e quatro. E você também, vou lhe fazer um convite, pra você receber diariamente o podcast primeiras do dia. O podcast primeiras do dia, são as primeiras notícias do dia, uma gravação em áudio que eu vou lhe mandar todos os dias. Me manda uma mensagem, diga assim, quero receber as primeiras. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp. Eu vou lhe dizer agora o número. É o nove oito sete dezesseis oito sete oito sete. Nove oito sete dezesseis oito sete oito sete. É assim que você interage com a gente e nesse caso você coloca quero receber as primeiras. Eu já vou entender que você quer receber as primeiras notícias do dia. Fran Rodrigues, vamos lá? Vamos lá, Ana Ruth. Vamos lá, porque agora eu quero falar com você que sente muito cansaço, fraqueza, câimbras, aquela sensação de perna pesada, anda sentindo que a visão está embaraçada, fique irritado por qualquer motivo, saiba que esses sintomas indicam diabetes. É isso mesmo. Muitas pessoas hoje em dia sofrem com diabetes e nem imaginam que essa exaustão, esse cansaço crônico é exatamente por conta disso. Vive sem pique pra nada. Isso é um sintoma de diabetes. Por isso você precisa conhecer diabetes. Não é isso Tatá? Bom dia pra você, bem-vinda de novo, sempre. Bom dia, Ana, obrigada pelo carinho. É verdade, é um assunto muito importante. A gente sabe, né, o quanto que há diabetes e o quanto de gente que a gente conhece na família mesmo, às vezes tem sempre ali um familiar que é pré-diabético, ou vive a vida, né, em torno de dieta, insulina, isso é muito grave, gente. Isso é muito sério, em parte tem tudo, né? Quantas pessoas, a gente vai dirigir, tem que apertar o olhinho pra enxergar, a visão tá embaçada, turva, aquela vista cansada, o homem que cada vez mais vai deixando de lado a vida sexual, por quê? Porque o diabetes também causa impotência sexual pro homem, muita fadiga, né, aquele cansado crônico, a pessoa dorme a noite toda, nossa, papá, mesmo assim eu tô cansado, desanimado. E o que que o diabetes ele vai fazer? Gente, primeiro, que é um tratamento que ele já ajudou milhares de pessoas, né? E além de tudo isso, ele vai fazer o quê? Regular o nível de açúcar no sangue, controlar a glicemia, melhorar a insulina, né, o metabolismo da glicose. O diabetes, gente, é um tratamento cem por cento natural, mas com a melhor tecnologia em cápsia, desenvolvido e feito a dedo. A primeira coisa que ele vai fazer é desinflamar o seu corpo, porque quando a gente tá doente, parece que tudo dói, a gente vive quebrado, cansado, então ele é anti-inflamatório, anti-diabético, antioxidante natural, uma fórmula exclusiva, ele tem aí na fórmula dele, ele tem cúrcuma de longa, ele tem picolinato de cromo, ele tem tantas coisas, gente, e uma das funções do cúrcuma é fortalecer a nossa imunidade, é trazer pique pra gente, disposição, então você que aí tem diabetes, vive em torno de dieta, remédio, 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 às vezes não melhora, não passa o cansaço, não é aquela fortuna na farmacinha do lado de casa, você precisa conhecer diabetes, você vai ver o quanto a sua disposição, a visão, o cansaço, tudo isso vai melhorar, pega o telefone, já anota aí no exato pra você ligar lá na central da Jade o Suplemento e saber mais sobre esse tratamento, ó, 0800 575 0037, é o telefone do dia diavic, 0800 575 0037, hoje, hoje, Ana, eu tô sabendo, quem ligar agora? Falar que tá ouvindo aqui, ó, o Jornal da Cidade tá acompanhando a Ana, você automaticamente comprou o kit pra cuidar da sua saúde, melhorar esse cansaço, as dores do dia, comprou o diavic, você já ganha um frasco a mais de colágeno, pra cuidar da pele, pra cuidar do cabelo, é presente pra você dar dados principalmente, e o preço, gente, eu tô sabendo que é mais barato que a pizza que a gente come no final de semana, não é caro. É sério, Tata? É muito sério, uma amiga, um preço, imagina, um produto de qualidade, mas com preço que não pesa, porque tem muita gente fora de data de pagamento, apertar com o IPVA, criança voltando pra escola, é difícil, né, Ana, comeceiro do ano. É verdade, Tata, então, 0800-575-0037, você vai ligar agora, vai dizer que tá assistindo o Jornal da Cidade, e você vai receber o desconto, vai receber esse presente que Tata acaba de dizer pra você, então, diavides. Tata, 0800-575-0037, não é isso? Isso mesmo, minha amiga, obrigada pelo carinho, você que tá ouvindo, dá um beijo pra depois, toma lá o diavide, fica até inferida, que diabetes, às vezes, não fica triste, ele ajuda, depois eu só quero o depoimento, um beijo, gente, obrigada pelo carinho. Valeu, Tata, um ótimo dia, até amanhã. Amém, minha amiga. Abraço, 0800-575-0037, diavide. 7 horas e 35 minutos, eu sigo trazendo notícias, eu trago informações pra você, afinal, você está no maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte, governo do estado, começou o ano com dívidas acumuladas e queda de receita. Quem tá dizendo isso? Não sou eu não, calma, calma, calma. Quem tá dizendo isso é o secretário estadual de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire. Ele afirmou, ele admitiu que o governo está com diversos pagamentos em atraso e o que mais me chamou a atenção nessa entrevista concedida por Aldemir Freire e a imprensa, ele disse que tem atraso sim de consignados, porque palavras do secretário, quando chega em determinadas datas, não tem a totalidade de recursos, mas tem pendências. Então veja, o governo do estado, o governo Fátima Bezerra está admitindo que desconta do servidor a parcela do consignado e retém sem pagar o banco, ou seja, um dinheiro que não é dele, dele do governo e retém, porque pra pagar outras faturas. Quem tá dizendo isso é o secretário Aldemir Freire. Foi isso. 7h36, vamos fazer um intervalo agora aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade, ou ainda hoje você vai conferir uma entrevista exclusiva com ele, com o ex-senador da República pelo MDB, Garibaldi Alves Filho, vai estar comigo daqui a pouquinho no Jornal da Cidade. Mas antes, chego por aqui, chego mandando um abraço pra você, fechando, agradecendo o seu recado no YouTube 94FM, Rádio Cidade, agradecendo a você pelas mensagens, estamos sempre tão carinhosas no WhatsApp do Jornal da Cidade, é o nove nove meia dezesseis quatro quatro nove quatro. Mandar um abraço pra o meu presidente, presidente da Associação Potiguar de Beach Tênis, meu amigo Leonardo Chimenez, é nosso presidente, jogadora de Beach Tênis, não, Léo, meu presidente, Associação Potiguar de Beach Tênis, hoje tem campeonato, hoje não, amanhã, aliás, hoje é quinta, amanhã começa o campeonato lá na Praia de Miami, campeonato federado, inclusive, sexta, sábado e domingo. Aí você tá participando desse campeonato, não? Não, não vou porque meu presidente não tem a minha categoria que é de iniciar. Então, você tá fora do campeonato. A categoria é D, a minha é Z, então. Nossa. Mas eu já fiz o. Mas vai chegar lá, né, Ana? Nesse alfabeto, né? Chego lá, ele tá dizendo aqui que eu sou pró, eu sou pró iniciante. Próativa. Próativa, é. Mas chego lá, chego lá, deixo meu lugar na categoria pró que eu chego lá. Sou pró iniciante. Isso. Então, olha, amanhã, sexta, sábado e domingo, tem campeonato de Beach Tênis federado lá na Praia de Miami, vai ser um campeonato, aliás, vai ter, tem, não só o campeonato, como uma atração musical, um sucesso. Aliás, nosso presidente faz um, uma grande gestão, nosso presidente Leonardo Chimenez, que é presidente da Associação Potiguar de Beach Tênis. Na próxima edição, você vai tá lá, viu, Ana? Com certeza, né? Nesse campeonato federal. Vou fazer um treinamento reforçado pra chegar à categoria pró. Estamos torcendo. Por enquanto, eu só, sou só pró iniciante. Estamos torcendo por você, Ana. Valeu, Fran. Olha, abraço pra Leonardo, abraço pra Cláudia Eron, Moab tá por aqui, Maria Auxiliadora, bom dia pra você, gonga, meu querido gonga lá de Carnaúba dos Dantas. E aí, Fran? Ana, tem bom dia pra Lady Jane Gramoré, obrigado pelo carinho, pela sintonia, Fernando de João Câmara, nosso bom dia pro Fernando Maia de Parnamirim, a Rita Gomes, ótima quinta-feira, Nizinho Figueiredo, valeu, Luzia Félix de Lima, Cacá Medeiros, esposa Leonor Paiva, a turma de Jacenã e não esquecendo também aqui o amigo Fernan, aliás, Paulinho, posto Campo Belo, quilômetro seis, ligadíssimo no nosso Jornal da Cidade. Passeando pelo Rio Grande do Norte, a gente falava sobre Campo Grande, falava, mandava abraços pra Natal, mandava abraço pra gonga lá em Carnaúba dos Dantas, manda abraço pra Cláudio Herlô em Macau, abraço lá em Major Salles, meu amigo João Wesley, agradeço pela audiência a Samuel Borges, enfim, é o Rio Grande do Norte todo sintonizado com o Jornal da Cidade. Um minuto, a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruti Dantas. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo. É por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Cicred, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do Estado. Hoje, a Cicred está em todas as regiões. Já são nove agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. É assim que a Cicred abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Cicred! A Cicred abraça o Rio Grande do Norte. Venha crescer com a gente! Cicred! 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 Sou eu que pego a tua mão Desde os primeiros passos, desde o pé a par Em todos os momentos importantes estou lá No inverno ou no verão Na terra ou no ar Se precisar é só vir me chamar Unimed, quarenta e cinco anos Nossa história é cuidar de você Toda sexta, das vinte às vinte e duas horas No programa Noite Noventa e Quatro Você vai conferir a preferência musical de um convidado da cidade O programador é você Ouvintes serão convidados a compor esse grupo selecionado de programadores Escolhendo as músicas que marcaram suas vidas Toda sexta, no programa Noite Noventa e Quatro O programador é você E nesta sexta, você vai ouvir A seleção musical do juiz de direito Pablo Santos Cidade Estamos de volta com o Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas Nossa conversa De volta, de volta com o nosso Jornal da Cidade E olha, a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui no nosso Jornal da Cidade O ex-senador da República, ex-deputado Senador Garibaldi Alves Filho Bom dia, seja muito bem-vindo, senador Bom dia, Ana Ruth É um prazer estar de volta aqui para conversar com você e os seus ouvintes Eu trato como senador porque uma vez senador, sempre senador, não é senador? Bem Que vocês têm a razão, né? Que eu tenho razão, né senador? Então vou começar falando sobre a casa que o senhor já integrou E mais do que isso, um cargo que o senhor já ocupou a presidência do Senado Ontem aconteceu a eleição para presidente do Senado Tinha inclusive um potiguá na disputa Que era o senador agora recém-impossado, Rogério Marinho Venceu o Rodrigo Pacheco Muitos articuladores e especialistas da política falavam no terceiro turno Qual foi a leitura que o senhor fez dessa eleição de ontem? Senador Garibaldi Bem Você está me indagando Uma coisa que eu precisaria estar em Brasília Você acompanhou pela televisão? É, acompanhei pela televisão Mas os bastidores ainda existem, né? Muitos Tem gente que acha que com as redes sociais Nós não temos mais nem bastidores Porque é aquela coisa automática Mas o que é certo É que nós ainda temos que reconhecer Que existe toda uma articulação Que às vezes As redes sociais Por mais automatismo que elas tenham Elas não conseguem captar, não é? Havia Uma verdadeira guerra de nervos Porque Porque a eleição da Câmara foi abandonada Pela expressiva vitória Que terminou confirmada Do atual presidente Arthur Lira E aí as atenções todas se voltaram Para o pleito no Senado E começou então aquela efervescência Que parecia Uma tempestade mesmo Mas o que é certo É que Prevaleceu Você Há de reconhecer Prevaleceu O fato Do Homem estar sentado na cadeira, né? O atual presidente Rodrigo Pacheco E por outro lado Prevaleceu O interesse Que o governo Tinha na eleição dele Tendo em vista Que Rogério Marinho Seria um presidente Que iria dar trabalho Então Eu Vou lhe dizer uma coisa O meu prognóstico A despeito de toda aquela guerra Era de que realmente O Rodrigo Pacheco Não seria derrotado E isso Confirmou-se Houve um frenesi No início, né? Mas confirmou-se E agora O importante É que todos Possam somar Porque é só nisso Que se fala Todos Possam somar E sobretudo Fortalecer A democracia Senador O que o senhor espera Da gestão do presidente Lula Nessa nova gestão Do presidente Lula Eu espero Que ele Não deixe de lado A experiência Que ele já tem Que tem já Esse já vai ser O terceiro mandato Está sendo Aliás Para ser mais exato Está sendo O terceiro mandato Então É como O popular Lá diria Não lhe falta Experiência Experiência Não lhe falta O que Agora É preciso Ele Arregimentar Todas as Toda potencialidade Governista Para que ele Possa Fazer A administração Que todos Esperam Em função Até Da longevidade Que ele Alcançou A frente Do poder Eu acredito No governo Dele Mas vejo Que ele vai Enfrentar Uma oposição Vigorosa Eu diria Até ruidosa Então É Essa A perspectiva Que a gente Tem Em função Desse novo Governo De Luiz Inácio Lula Da Silva Aliás Nesse contexto Nacional Me chamou a atenção Senador A primeira entrevista Do presidente Nacional Do PL Valdemar Costa Neto Agora Dois Três Dias Já foi lançando O presidente O ex-presidente Bolsonaro Para Dois mil e vinte e seis E dizendo Que se Bolsonaro Não for candidato Michele Bolsonaro Vai ser Candidata A gente sabe Que política Sempre é muito Antecipado Mas não está Antecipado Demais Não Senador Eu acho Que sim Aliás Eu Eu acho Que Não estou Sozinho Nisso Não Muita Gente Acha A despeito De Dela Ter Se revelado Já no Final Da campanha Mas o que é Certo É que Lhe falta Aquilo que sobra Em Lula A experiência Sobretudo A experiência Política Porque o marido Não é Tudo indica Um bom professor Ele pode ser um bom marido Mas um bom professor Dentro do que se espera De habilidade política Ele parece não ser Então Eu diria a você Que existem Outras Pessoas Outras lideranças Que podem Despontar E aí você Teria que Ir até São Paulo Para Alcançar O Taciso De Freitas Que inclusive Tem um vínculo Com O Rio Grande do Norte Já que a gente Tá falando De esposa Esposa É daqui É daqui Eu não sei se a nossa Vai ser lançada Também Acredito que não Então Teremos Também o Governador de Minas E puderemos Ter realmente Um quadro Revelador De uma coisa Que eu Quando era Senador E Eu não Me ilumbrava Pouco se falava Em direita Parecia que só existia A ponta esquerda Mas o que é certo É que a direita Ganhou Uma certa Robustez Agora Que a gente Precisa Respeitar Porque antes Não Não tínhamos Ninguém De direita Praticamente Quando você Perguntava Ou era Esquerda Ou era Centro Mas para cair Na direita Não era Fácil E hoje Tem muita Gente Militando E Gostando Então Vamos Ter aí Um espectro Ideológico Inclusive Está pesando Nesse momento Já Não Não foi Preciso Chegar A Próxima Eleição A eleição Passada Já Diz Muito Disso Senador É O A casa que o senhor Ocupou O Senado Federal E a Câmara Também Traz um Um personagem Um bloco Chamado Centrão E a sensação E a sensação De quem Está de fora De quem Está acompanhando Como eu Como toda a População Brasileira É que O Centrão É mais forte Do que Qualquer Governo Do que Qualquer Partido Do que Qualquer Bloco A toleira Que o diga Chegou aí Agora Com mais de 80% Dos votos E colocou Todo o Centrão Na mesa Diretora É De onde Vê essa força Do Centrão E assim Qual a leitura Que o senhor faz Desse Centrão Que todo mundo Fala Senador Olha Esse Centrão É meio Misterioso Eu confesso A você Que quando Eu estava Lá Ele já Existia Porque sempre Existiu Ele poderia Ser mais Raquítico Mas nunca Deixou De ser Expressivo Pesar Nas decisões Mas Era como A história Da direita Que eu Falei Há pouco Ninguém Queria ser Do Centrão E agora Se você Duvidar Tem gente Que vai Bater no peito E dizer Olha Eu sou Então As coisas Estão Se revelando Trazendo Para os Observadores Políticos Novos Desafios E esse Centrão A cada dia Maior Como você Já Antecipou Aí E Não Temos Dúvida De que Ele Vai fazer Prevalecer As suas Garras Né? Fortes Senador Vamos falar Sobre o cenário Local A governadora Fátima 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 Bezerra Vai hoje A Assembleia Fazer sua leitura Da mensagem anual O senhor Como cidadão Potiguar O que o senhor Espera Escutar Dessa mensagem Da governadora Fátima Bezerra Ela vai Certamente Reafirmar Aquilo que Ela disse Na campanha E que nós Vamos ter Um novo Começo Né? Porque na verdade Ela ganhou Bem a eleição Tá se falando Agora Do grande Articulador Ezequiel Ferreira Que já está Eleito Por mais Quatro anos Quatro anos Mas o que é certo É que É preciso É Devotar A Fátima Dedicar A Fátima Bezerra Poderes De articulação Política Que ela revelou Para a sua eleição E Não resta Dúvida De que ela Vai Realmente Precisar Exercitar Isso aí E o que Me faz Porque isso aí Eu acho que É comum A todos nós É O auxílio O apoio Do governo Federal Isso aí Não tenha dúvida De que Puderá Prevalecer Para que ela Não venha Ter As dificuldades Que ela sofreu No primeiro Mandato Senador O seu filho Ex-deputado Federal Walter Alves É hoje Vice-governador Do estado Qual foi o conselho Que o pai Garibaldi Alves Filho Deu para o filho Walter Alves Quando ele Foi ser vice-governador Quando ele ganhou Como vice-governador Fica difícil Responder Porque ele Já não precisa Tanto De conselho Você escuta o senhor Senador Não Mas isso Não é Não é fácil Não Mas eu Diria a ele Que Servisse Quem já dizia Era a nossa Querida Micarla Carlos Eduardo Diz para Micarla Vice-ervice Vice-ervice Aliás Carlos Eduardo Foi quem disse Para Micarla Para Micarla Exatamente Então Eu Corroboro Com essa Preocupação De que Servisse Não é fácil Né Porque se exige Muito De quem Ainda não tem A popular Caneta E ele É amadurecido Não resta Dúvida E Eu tenho Certeza Que ele Vai ser Um bom vice Qual o papel Que o senhor Acha que ele vai desempenhar Como vice-governador Normalmente às vezes Vice-governador Ocupa uma secretaria Não é o caso Ocupa um papel Mais de assessoramento Qual o papel Que o senhor Acredita Que o Vice-governador Walter Alves Vai desempenhar Nessa gestão Senador Eu acho Que o Principal papel É o da Solidariedade Ele Vai revelar E já está Revelando Essa solidariedade Sempre presente Ao lado Da governadora E a governadora E a governadora Vai poder contar Com um Articulador Político E vai poder contar Também Com ele Que Ainda não teve A oportunidade De revelar A sua vocação Administrativa Que ele Poderia Revelar Mais facilmente Se tivesse Aceito Um cargo Como você Falou No governo Mas ele Preferiu Não aceitar Mas mesmo Assim Eu acredito Que ele Vai ajudar Muito Já começou A ajudar Eu diria Sem Querer Menosprezar Os outros Secretários De estado Mas que eu Diria Que ele Começou A ajudar Na hora Em que Sugeriu O nome De Paulo Varela Para a Secretaria De recursos Hídricos Porque o Rio Grande do Norte Ainda Continua Muito Voltado Para isso Claro O Nordeste Todo A despeito Da transposição Já ter se Tornado Uma realidade Mas ela Precisa Para se Tornar Essa realidade Está Presente Em todos Os quadrantes Do estado E do Nordeste Eu diria Que Ainda Há Coisas A fazer E Eu tenho Certeza Que Paulo Vai dar Essa Contribuição Paulo Varela Mas nós Estamos falando Originalmente Na Contribuição De Val Do vice-governador Do vice-governador E eu creio Que Ele vai Poder Dar Essa Contribuição Porque O MDB Tem Uma Estrutura Política Que Não pode Ser Desprezada Não é Não é O fato Só Que já É Significativo De se Ter O maior Número De prefeitos Vice-prefeitos E vereadores Mas É Também O fato De que O MDB No Rio Grande do Norte É Uma Legenda Que Tem O Seu Peso E a Sua Dimensão E Ela Começa Da Herança Que Ela Recebeu E que Continua Intocada Do Aloisismo Então O Aloisismo Está Presente E eu diria A você Que Aí Voltando Recursito Não sei se eu estou Misturando demais As coisas Mas está Tá rica a resposta Obrigado Eu Eu digo a você Que O fato De nós Termos Essa história Atrás de nós E E não é a história Do PMDB Do MDB A nível Nacional É uma coisa Muito Particular No Rio Grande do Norte Eu acho Que E eu Fiquei Muito Reconhecido Agora Porque Eu Não Deveria Ambicionar Outra Coisa Senão O que eu Consegui Ouvir Que é Já é a Contribuição Da nova geração Do Aloisismo O que eu Consegui Ouvir Das Pessoas Que diziam Chegou Governador Das Águas Mas era Ana Uma coisa Emocionante Porque era Uma coisa Muito Espontânea Não Precisava Dos palanques Não Era antes Sobretudo Antes De subir Aos palanques Então Isso Eu acho Que é Uma grande Contribuição E Walter Também É herdeiro Disso E vai Poder Comprovar Isso Ao lado Da Governadora Porque Na verdade Nós Poderíamos Ter E graças a Deus Nós não Temos Que é A desconfiança Que se Estabelece Com a História De Aí voltar A Carlos Eduardo Micala Micala E Carlos Eduardo Estabelece Com a História Que vice É vice E o vice Vai procurar Ser menos Vice Mas ele Precisa É ser Muito Vice Essa Que é a Verdade Senador O senhor Falou há pouco Sobre o MDB E lembrou Da sua passagem Agora nessa eleição De 2022 O senhor Teve pouco mais de Noventa e quatro mil votos Noventa e três Noventa e três mil votos E Na bancada federal do Rio Grande e do Norte Hoje que foi impostada ontem Tem candidato que teve Cinquenta e cinco mil votos É injusto Senador? É Não resta dúvida Até agora O que eu vi É de que foi Praticada uma injustiça O nosso sistema Eleitoral Ele não Conseguiu Dar a César O que é de César Quer dizer Conferir A vida política E aí em termos nacionais mesmo Conferir a vida política Uma Autenticidade De modo que Nós possamos Dizer como naquele Ditado popular Ganhou e levou No meu caso Eu ganhei Mas não levei Ganhei muita coisa Porque Você Qualquer uma pessoa Pensa Que ganhar Às vezes é só ganhar Numericamente Nas urnas Mas eu Por exemplo Eu ganhei O reconhecimento Da população Exatamente Dos méritos Que eu sempre fui humilde Nunca fui de Me avorar Mas eu ganhei O reconhecimento Que eu esperava Em face Daquele Insucesso Da eleição Que ficou Para trás Da eleição De 18 De senador Que ficou Para trás O fato Eu diria A você Que ontem Ontem Eu assisti Tranquilamente Na televisão Eu assisti Tranquilamente Na televisão Tudo o que aconteceu Em Brasília E as pessoas Podem até Ter pensado Dizem Garibaldi Que vai assistir Tudo isso Vai se lembrar Do que ele Desfrutou Politicamente E vai Terminar Frustrado Mas eu não Eu fiquei Tranquilamente Eu e o Marcos Que acaba de chegar Acaba de chegar É meu assessor E outros Que não estão aqui Sobretudo O Hélido Fernandes Que são as pessoas Os assessores Muito próximos Do dia a dia Mesmo que existem Outros Que realmente Merecem Todo um Um reconhecimento Mas o que é certo É que eu Tenho aquela história Cumpri A minha missão Porque o bom Em política É quando você Não tem Ansiedades Né? O senhor não tem Ansiedade não Senador? Eu tive muito Mas Até Disfarcei bem Porque as pessoas Diziam Mas Garibaldi É muito Tranquilo Nem sempre E hoje Principalmente Eu não tenho Mais Aquela Ansiedade E as pessoas Às vezes Confiam Não Ele está dizendo Missão Cumprida Mas É preciso Ver o tamanho Disso aí Senador Falando ainda Sobre eleição O senhor disse Que ganhou E não levou Isso devido As regras eleitorais E Quando se joga Em uma eleição É um jogo O senhor De concordar comigo Tem estratégias Foi um erro Ter Retirado Henrique Alves Do MDB Porque aqueles Pouco menos de doze mil votos Dele fariam Alcançar o quociente eleitoral E ganhar E levar Foi um erro De estratégia Senador Olha Eu tenho As minhas dúvidas Contra isso Porque na verdade Eu sei Da contribuição Que ele sempre Deu Que poderia dar Porque não dá Na última eleição Que aconteceu É Só que eu diria A você Que Ele poderia ter dado Realmente Em termos Políticos Não há Como negar Porque até você Já fez a conta Fiz a continha Já fez a continha Não há como negar Sob esse aspecto Sim Eu não sei É se nós Teríamos Para a tristeza Minha Não sei bem A dele Mas sei que ele Poderá sentir Se nós Nos apresentaríamos Com a mesma Naturalidade E eu estou sendo Aqui muito Sincero E sei que ele Cumpriu a sua missão Ele também pode dizer Cumpriu a sua missão Mas eu não sei Se Nós teríamos A espontaneidade A naturalidade Que nós tínhamos Antes Senador Uma curiosidade Ainda há amizade Entre os primos Garibaldi e Henrique? Ah sim Os senhores se falam? É Nós nos falamos E na verdade Eu diria a você Que Ora Foram Eu já Eu Perdi a conta De quando De quanto E de quando Nós estivemos Juntos Né? Então Realmente Eu lhe digo Hoje não há mais Nem sombra Daquilo que Havia antes Que era uma coisa Muito presente Não Não há Mas Também não há Uma coisa Importante Que é Aquela indiferença Entre os dois Primos Né? Agora O que há Realmente E eu acho Que política Não é A arte De lidar Com mágoas Nem você Tá O que há Que é presente E que todos Estão vendo Não precisam Conviver Tão de perto O que há É uma mágoa De Walter Que é Muito maior Do que a minha Porque ele Se acha Injustiçado Por Henrique E eu Não sou um bom Juiz disso Porque A minha Torcida Pelo Meu filho Claro Pai é pai Né? É verdade Senador Vamos falar do MDB O senhor Enaltecia agora A pouco O tamanho do MDB Como é que se prepara Esse partido O MDB Para o próximo ano Senador Já tem eleição De novo É eleição Não para Não Já tem Candidato Tem candidato Para 2026 Já lançado E para o próximo ano Como é que vem Esse MDB Sobretudo em colégios Importantes Como Natal Mossoró Parnamirim É o maior desafio Acho que é esse Porque Aquilo tudo que eu falei Sobre o passado Do aluizismo Do MDB Não resiste muito Aos desafios Dos maiores Colégios eleitorais Isso Tudo que eu disse Pertence A minha geração Mas já com relação A nova geração Eu não posso Me alvorar De ter esse reconhecimento Que não é fácil A gente tem que compreender Uma coisa é eu me ver Diante de uma pessoa Com mais de 30 anos de idade E outra me deparar Uma pessoa Com 18 19 Anos Até porque Essas pessoas Vivem de um encantamento Que Para penetrar nisso Não é fácil Então eu Eu reconheço Que há um grande desafio Para o MDB Nos maiores colégios eleitorais Isso está demonstrado Nas votações Nos resultados Eleitorais Isso Vai ficando claro Que você precisa De novas lideranças Nesses grandes colégios Nesses grandes municípios E que o O aluizismo que eu falei O MDBismo Que eu falei Os tentáculos Dele Não conseguem alcançar Muito essa Nova geração Porque As obras Algumas se eternizam E outras não O problema O problema é esse Senador Falando sobre A eleição em Natal De 2024 Carlos Eduardo Alves Bruno Giovanni Luiz Almi Natália Bonavides Irapuan Secretário do Prefeito Álvaro Dias Esses são alguns nomes Que estão postos Que me vem à memória Agora Por qual o senhor Tem maior simpatia Senador Fica difícil Porque aí tem Um familiar Meu Um primo Um primo E não é o fato Só de ser primo É que se tem que reconhecer E ele Está mais presente Nessa nova Geração Por exemplo Que eu Claro Não posso ter Essa pretensão Então Se você For olhar Pelo lado Do Parentesco Pelo lado Do fato De ser Um Um familiar Uma pessoa Que nós Temos uma certa Sempre Tivemos A despeito De divergência No passado Sempre Tivemos Uma afinidade Então Fica difícil Para você Querer que eu vote Logo Se os candidatos Saíram Da sua cabeça Ninguém sabe Se eles vão Dos bastidores Da política Senador Sim Dos bastidores Tem razão Ainda tem o vereador Kleber Fernandes Não faltam Pré-candidatos Aí há pouco mais de um ano Da eleição E você sabe Que a desistência É grande A peneira é grande Né senador Senador É Já estou me estendendo Mais uma última pergunta E eu começava No início Na entrevista A gente falava Sobre dois mil e vinte e seis E falávamos Dessa antecipação Do cenário nacional Onde o presidente Nacional do PL Lançou Michele Bolsonaro Candidata Mas projetando Para dois mil e vinte e seis E o senhor é político E o senhor sabe Que muito se fala Nos bastidores Se projeta Walter Alves Para o governo Ezequiel Ferreira E Fátima Bezerra Para o Senado O que o senhor acha Desse cenário Senador Ou dessa projeção Que se faz É uma chapa forte É um trio Que vai dar trabalho Né? Mas eu Claro Não vou poder fazer aqui Essas previsões Porque Elas podem Claro Ser afetadas Por uma realidade A realidade A realidade Se eu fosse formar Uma chapa Para Dois mil e vinte e seis Com essa nossa realidade Seria qual chapa? Eu diria você que Bem Muita gente está esperando Ser lançada Eu não tenho mais Como lançar E não há como Lançar Denise Denise Dona Denise É a minha esposa Mas Você acha que ela não 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 gostaria de ser candidata Não é uma Michelle Não Não vai se revelar E o senhor lançaria Qual chapa Senador? Não Essa Por hora Eu diria a você Que diante do seu desafio Né? Essa chapa Está boa Viu? Daqui a Viz Falta tempo Né? Três anos Três anos Não é mole Não Não é? Antes que você Me dê aquela história A sua última A sua despedida Palavra despedida Eu queria dizer A você Que Eu tenho que mandar Um abraço Para uma ouvinte Minha que eu estou Olhando para o pai dela Ah Que é um ouvinte Que tem Sete anos Né? Sete anos E eu chamo ela Porque ela É muito voltada Para mim Assim Chamam ela De senadorinha Então você já vai Lançar Um pouco mais Já estou Eu já estou Ultrapassando gerações Aí Mas Ela é filha dele Filha de Marcos Filha de Marcos E na verdade Eu diria a você Não dá para É porque falta muito tempo E para o próximo ano Senador Então lança a chapa Para o próximo ano Para a gente Paulo Nesses nomes Que estão postos Para as prefeituras De Natal Por exemplo Já no próximo ano Esse ano É um ano decisivo Para nomes O que é que o senhor Quando o senhor O senhor é um líder político O senhor é muito ouvido O senhor é líder do MDB Como é que o senhor Vislumbra Sucessão Na cidade de Natal No maior colégio eleitoral Para o próximo ano Senador Eu citei alguns nomes Naturalmente Esses que estão nos bastidores Mas o senhor Pessoalmente O que é que o senhor Pensa Ou quem o senhor Planeja Quem o senhor Defenderia O que é que o senhor Espera Porque aí A gente tem que ser Realista Né Sempre Sempre E A despeito Do meu amadurecimento Político Já está Para lá De amadurecido Mas Persiste Aquilo que eu lhe disse O desafio Dos grandes Colégios Dos maiores colégios Eleitorais Então eu não sei Não é Matreirice Minha Que eu não sou de ser Matreiro Político Não é Matreirice Minha Dizer que Efetivamente Esses nomes São bons Mas eu não Pensaria Agora Acho que é Muito cedo Né Porque eu Me detive Muito Sobre Carlos Eduardo Porque ele É o nome Muita gente Vai dizer Olha É o nome Da família Ele já Está Já está Querendo Que prevaleça O fator Familiar Mas não é Não é bem Isso não É Nós temos É que ver Sobretudo É Que o que vai Concorrer Muito Nessa eleição É O amadurecimento Da liderança De volta Eu acho Que puderá Pesar E o governo Quer dizer O bom desempenho Do governo Porque Claro Natal A gente sabe É mais exigente E Poderá Surpreender Né Positivamente Que eu espero Ou negativamente Eu espero Que Nós possamos Ter Realmente E isso Vai pesar Muito Sob Natal A Força Política Do Reconhecimento Também do governo Né Senador Garibaldi Ei Senador Garibaldi Alves Filho Do MDB Muito obrigada Por sua participação Aqui no Jornal da Cidade É Eu Eu quero Agradecer A você E dizer Que Eu fiquei Muito feliz De estar aqui Com você Porque hoje Você é a voz Mais ouvido Mais ouvido Quando menos Se espera Você está ali Presente Não é só Nesse programa Não É verdade Eu tento Aproveitar outros espaços Senador Muito obrigado Obrigada sobretudo Por essa conversa Sempre Então me lembrei De um programa Que o senhor apresentava Conversa franca Não é Não Falando Falando francamente Então O senhor sempre falando francamente E trazendo aqui Sobretudo sua experiência A sua vivência A história Que o senhor Escreveu E obviamente Trazendo uma análise Sobre os cenários Que se colocam Para os próximos anos Na política Muito obrigada Senador Eu que agradeço Pensei que o senhor Ia lançar Dona Denise Mas o senhor Diz que Dona Denise Denise eu acho difícil Dona Denise Ela É preciso Valdemar Como é Valdemar Da Costa Do PL Ele lançou outro Vim aqui Para ver se Consegue Eu mesmo não Leve meu abraço Para ela Obrigada Senador Garibaldi Alves Filho A gente vai para o intervalo E se encontra em um minuto Você está ouvindo Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas Está no ar Momento Cicred É a Cicred Abraçando o Rio Grande do Norte Para nós empreender É fazer a diferença Acreditamos nos seus objetivos E queremos te ajudar A chegar lá Abra a conta da sua empresa Com a gente Com a nossa conta Corrente PJ Você realiza Saques Depósitos Transferências E outros serviços Com segurança E comodidade Para que o seu foco Esteja no crescimento Do seu negócio Além disso Você tem parceria De verdade Colaborando com a sua Organização financeira Aqui na Cicred É assim Você conta com produtos E serviços Que apoiam na gestão Financeira do seu negócio Seja ele pequeno Médio Ou grande Vem já fazer parte Desse abraço A Cicred Abraça o Rio Grande do Norte Venha crescer com a gente Cicred Sou eu que pego a tua mão Desde os primeiros passos Desde o pé a par Em todos os momentos Importantes estou lá No inverno ou no verão Na terra ou no ar Se precisar É só vir Me chamar Unimed quarenta e cinco anos Nossa história É cuidar de você Você já segue a sua noventa e quatro FM No YouTube? Em nosso canal noventa e quatro FM Rádio Cidade Você confere tudo o que acontece Em nossos estúdios Assista noventa e quatro FM E fique ainda mais bem informado Se inscreva e ative o sininho Noventa e quatro FM Rádio Cidade A rádio TV conectada com seu ritmo Cidade Está no ar Momento Cicred É a Cicred abraçando o Rio Grande do Norte Que tal evitar gastos inesperados com o celular E se proteger de acidentes domésticos Ou furtos em dois mil e vinte e três? Então, olha só essa solução ideal para você Com o seguro residencial Você cuida de seu patrimônio E fica assegurado em casos de acidentes domésticos Reparo de eletrodomésticos Roubos e furtos Além de assistência Vinte e quatro horas E indenização em caso de danos à sua casa E tudo o que você possui dentro dela Aqui você protege a sua família O seu patrimônio E garante mais tranquilidade no dia a dia Venha ser Cicred Esteja protegido com a gente A Cicred abraça o Rio Grande do Norte Venha crescer com a gente Cicred Sou eu que pego a tua mão Desde os primeiros passos Desde o pé a par Em todos os momentos importantes estou lá No inverno ou no verão Na terra ou no ar Se precisar é só vir me chamar Unimed quarenta e cinco anos Nossa história é cuidar de você Estamos de volta com o Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas De volta, de volta, de volta com o nosso Jornal da Cidade Direto daqui dos estúdios da nossa Noventa e quatro FM E agora tem um recado especial pra você E claro que eu vou falar sobre a nossa Unimed Natal A querida Unimed Natal Porque a Unimed Natal conta com o pronto atendimento médico virtual Vinte e quatro horas Com ele você pode realizar sua consulta médica A qualquer hora do dia Em qualquer lugar Na praia, no campo, na cidade Gente, é de domingo a domingo Se você acessa o aplicativo Unimed Natal Cliente Clique em atendimento imediato E solicite a sua consulta Se é o primeiro acesso, fique tranquilo Você vai responder um questionário rapidinho Um cadastro e já vai ter o seu acesso liberado Então, se você ainda não é cliente Unimed Natal está mais do que na hora de fazer o seu plano Aqui tem médico vinte e quatro horas Aqui tem cuidado Aqui tem Unimed Natal E o nosso foco é o noticiário local Porque a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte Afemurne Emitiu uma nota Se posicionando contra a ampliação da medida cautelar Proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Anulando os efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União Eu vou explicar pra você E aí eu explico já dizendo que a Femurne ninguém entende A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte Ninguém entende Presta atenção O Tribunal de Contas da União Trouxe uma decisão Dizendo que seja considerado O número do censo agora de dois mil e vinte e dois Que nem terminou Por esse censo Quase trinta municípios do Rio Grande do Norte Teriam o seu FPM reduzido E aí começou a grita total dos prefeitos Mesmo sabendo que isso é temporário Porque quando o censo sair vai ter que passar régua pra todo mundo Vai valer o que diz o censo Tudo bem Aí a Femurne vai Se posiciona dizendo Olha O censo não terminou Então esses números do censo Não podem ser considerados Pra reduzir agora O FPM dos municípios Aí o que é que acontece O censo O Supremo Tribunal Federal Concorda com esse entendimento Da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte E das outras federações Aí o ministro Lewandowski Ok Tá valendo Anula a decisão do TCU E aí E aí Volta a situação anterior Considerando A UFPM Ou seja A arrecadação dos municípios Passada Considerando o número de habitantes Dos municípios Sem observar o censo Dois mil e vinte e dois Aí agora Como foi considerado lá Claro que Volta tudo Passa régua igual Mas aí a Femurne que é o seguinte Olha o que é que a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte quer Aliás é o segundo gol contra a da Femurne A Femurne que é assim Para os municípios que reduziriam o FPM Porque tem menos habitante agora Vale a decisão do ministro Lewandowski De anular o TCU Para os municípios que aumentariam o FPM Porque tem mais gente Tem mais população Não vale a decisão do Lewandowski Atenção Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte A gestão nova Decida o que é que vocês querem Ou vale um ou vale outro Quer dizer que só vale quando ganha Ganha É uma extrema contradição E lhe digo mais agora Necessariamente o censo dois mil e vinte e dois Claro que vai terminar Hoje, amanhã ou daqui a um ano E quando terminar Para a divisão do FPM Vai valer o número de habitantes Vai ter cidade que vai aumentar o seu FPM Vai ter cidade que vai valer Vai reduzir o FPM A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte Quer dizer assim ó Para os municípios que vão perder FPM Vale o censo de doze Dois mil e doze Para os municípios que vão ganhar FPM Já vale o censo agora de vinte e dois Que não terminou Ah Aqui é o jornalismo imparcial Eu digo e digo o mesmo E é o segundo gol contra Dessa gestão da FEMURN Sabe por quê? O primeiro foi quando a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte E emitiu uma nota Dizendo que os prefeitos não considerem O novo piso nacional do professor Não considerem o piso nacional do professor Que é apenas uma orientação A FEMURN esquece o que é lei Desaprendeu rápido demais Para o meu gosto É isso Jornalismo imparcial e verdadeiro Não caio nesse negócio de releasezinho não Aqui eu trago a leitura como tem que ser Ponto Turma As pessoas acham que é um genuidade Eu posso até parecer ter cara de encher Mas não sou não Eu sei fazer leitura E leitura do fato Quer dizer Dois preços e duas medidas Para o município que vai ganhar agora Considere o censo de dois mil e vinte e dois Para o município que vai perder Considere o censo de dois mil e doze O que é isso FEMURN? Que é a juízo? A ordem de serviço para a construção Da unidade básica de saúde Vilagem de Prata Foi assinada pelo prefeito Álvaro Dias Essa nova unidade Será instalada no Até a voz ficou boa Verdade, João Verdade A nova unidade vai ser instalada No bairro Planalto Na zona oeste de Natal A UBS vai contar com consultórios médicos Enfermagem Odontológicos Além, claro Da sala para os agentes comunitários De saúde Falando sobre a prefeitura de Mossoró Confirma que segue disponível ao público É uma campanha de vacinação Reforçando a Varicela E a Menigocosca C População Mossoróense Já tem disponível essas duas vacinas Campanha intensificada Nas unidades básicas de saúde Vou falar em prefeitura de Mossoró Câmara Municipal Adiou para o dia 14 A leitura da mensagem anual Do prefeito Daquela cidade Do prefeito Alisson Bezerra E como o assunto puxa o outro Prefeito Alisson Bezerra Ele Vai mudar de partido Deixa o solidariedade Tentei numa conversa Muito afinada Muito próxima Com o ex-senador José Agrippino Maia Do União Brasil Mas Alisson Bezerra Também poderá ir para o PSD Aguardemos Os próximos dias Oito e trinta e seis Fran Rodrigues Ei, presta atenção Aqui é Jornal da Cidade Presta atenção Fran Rodrigues Até a voz ficou boa Pronto Recado dado Ana Ruth Bom dia pra você Muito bem Pros nossos queridos ouvintes Amanhã cedinho Se Deus quiser Certa matina juntos aqui Em mais um super Jornal da Cidade Valeu Fran Um excelente dia pra você Meu amigo Valeu E a você meu caro ouvinte Muito obrigada Por sua companhia Obrigada por fazer deste O programa líder De audiência no horário Aqui Aqui a gente não engole Notícia que E Lise manda Aqui a notícia completa E é o que eu Estudo E é pra isso que eu trabalho E trazendo pra você A marca da imparcialidade Que você tenha uma feliz Quinta-feira A gente se encontra amanhã Às sete em ponto Se Deus quiser Você acabou de ouvir Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas Oferecimento Se crede abraça o RN Venha crescer com a gente Unimed quarenta e cinco anos Nossa história é cuidar de você ZYD quinhentos e onze Rádio FM Cidade do Sol Limitada Noventa e quatro vírgula Três megahertz Natal Rio Grande do Norte Uma empresa